Tá na hora de eu apresentar pra vocês o maior fenômeno asiático no momento e que transbordou a sua popularidade aqui pro ocidente também, Suica Game. Porque Raios, uma mistura de Tetris com 2048, viralizou no Japão e no YouTube mundial, se tornando um sucesso cada vez maior? Suica Game, ao contrário de Dave the Diver, não é um jogo completinho e redondo. Ele é extremamente cru, você arremessa frutas, frutas iguais se juntam, formando uma fruta maior e o limite é uma melancia, que dá nome ao jogo, Suica. Suica é melancia em japonês. Aí você vai lá, joga até morrer, computa os seus pontos e é isso aí, acabou. Não tem campanha, não tem modos extras, não tem multiplayer local, não tem português, mesmo sendo apenas quatro textos do jogo todo, nada. Mas eis a resposta do porquê que esse jogo tem dado tão certo. Assim como um salmão, é cru, mas é muito bom, cara. O detalhe que passa despercebido nos trailers é que as frutas possuem uma física. Então, pensa no Tetris, as peças elas caem lá e ficam sempre alinhadas, paradinhas ali até serem eliminadas, certo? Aqui não, você consegue manipular uma peça ou fruta para empurrar outra, levantar, girar. Se você viciar, vai fazer umas coisas impressionantes com a física desse puzzle game aqui, cara. E ao mesmo tempo, essa física pode também te levar a errar com você jogando em um local, mas aí ela quica e vai parar do outro lado do pote. Dá raiva, mas é aquela raiva de videogame, tipo, ah não, e que te dá vontade de tentar de novo, sabe? Traz um fator de imprevisibilidade, entendem? É Tetris com peças que se movem após serem jogadas. Aí vem outro ponto, que é o preço ínfimo de 15 reais. Isso é barato para os padrões de hoje em dia. Então você tem um jogo de 15 reais, que é legal, é divertido e tem sim uma profundidade para você competir, nem que seja com você mesmo, tentando superar o seu ranking. Pronto, lá está você rendido ao Suica Game. Os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards, vão para melhor física, mecânica de gameplay e melhor jogo de puzzle. E a tier da experiência geral que tivemos com o Suica Game no Nintendo Switch é tier A. Lembra quando muitos de vocês duvidaram de mim, quando eu recomendei Vampire Survivors, ele tinha aquele visual que não parecia ser um jogo divertido e no fim das contas, todos vocês ficaram impressionados, vieram me agradecer, falando, cara, o jogo é muito legal. Suica Game é um desses jogos que você não dá nada para ele, mas ele entrega tudo. O único problema é que é um jogo sim muito limitado e eu espero que a empresa acorde e cuide do jogo que ela está vendendo muito bem. Dito isso, são 15 reais muito bem gastos para um jogo arcade simples e bacana.